Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção da playlist da Eurovisão 2021 The Black Mamba, Love is on my side, Portugal se inscreve I left home when I was only sweet sixteen Chasing blind love and a bunch of broken dreams I don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I end up here, I don't know why I still believe that Love is on my side Love is on my side Love is on my side Maybe not tonight I can feel it when it rains I can feel it still running through my veins I ran so fast I couldn't even grow I forgot where I belonged So my body on a dirty coastline Yet I believe that Yet I believe that I believe that Love is on my side 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 A love is, love is, love is on my side Maybe not tonight Bom, gente, como vocês sabem, essa não é a minha primeira reação a esta canção Visto que eu acompanhei o festival da canção Mas para a lista, para a playlist de reações ficar completa Eu assisti novamente A qualidade dos The Black Mamba é impecável A voz dele é muito única E apesar de não ter sido a minha música favorita entre todas as músicas do festival da canção É uma canção que estava no meu top 10 Então eu gosto muito da banda E sou um pouco suspeita para falar dela Mas a qualidade é impecável Então quero saber o que vocês acham desta canção Por favor, deixem aqui nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau